Música Olá internautas, estamos aqui com o diretor da escola Monsenhor Pegado, o senhor João Batista, que vai nos falar um dos motivos pelo qual não houve aula na manhã desta segunda-feira na escola municipal aqui da cidade de Alginha Verena. Bom dia. Bom, o motivo de não ter havido aula é por falta de funcionário no município, né? Um dos maiores fatores de que o fato tenha acontecido é o número de funcionários reduzidos, né? Por motivo das contratações que não foram aprovadas ainda. Então, a gente está em cada horário com um ASG e um pessoal da cozinha, a merendeira. Então, por coincidência, na segunda-feira, como o maestro muito suja, a escola, no fato de ficar fechada o sábado e o domingo, e a merendeira e a ESG estavam de atestado médico, né? Por motivo de doenças, né? E estão amparadas por lei, eles estão com atestado médico e nenhum tem a obrigação de ir trabalhar. E o maior problema é que o número de funcionários está muito reduzido. Então, como se tem só duas pessoas na equipe de apoio na parte da limpeza, e como se faltar uma, já se faz falta mesmo. Então, o motivo foi esse, né? No horário da manhã de não ter aula. É à tarde, normal, se Deus quiser. Até agora, no exato momento, ninguém agonheceu ainda, mas se acontecer também é um direito dele, se faltar, se estiver doente. Mas tudo indígena que vai normalizar agora à tarde.